E aí mano, os Rebalsins com Slack ranqueada na última eu matei 13 mano, foi sinistro, acompanha aí e deixa o like no vídeo, vamos embora, vai ser legal, e devolve a minha Ashe aí, Duda. Bora meter aquele, vamos meter aquele 4 a 0? Vamos meter aquele 4 a 0, aquele da voz grossa, da voz viril, ratão. 4 a 0 nessa porra. Duda, você garante que você vai fazer a mesma coisa com o Thatcher, com esse seu robozinho que cospe piroca aí, né? Vai, vai, o Duda é salvamento, salvamento. Dudinha, estamos todos aqui, estamos todos confiando em você, Dudinha. Ele é o lote de vírus da galera. O senhor vai matar toda a sua guarnição, Sr. Duda Pipipichu. Minha guarnição? Podemos confiar no senhor, Sr. Duda Pipipichu? Patrinho, Patrinho, bora na garagem spawn no meu garagem. Sabe por que eu lembrei daquele arroz com batata palha? Onde você quer spawnar? Onde você quer spawnar? No portão principal, vamos entrar pela garagem. A guarnição de arroz. Guarnição vem arroz e vem um pastelzinho, né? Não é guarnição? A guarnição aqui, no tropo de início, não é guarnição? É guarnição, pô. É na manita, vem guarnição, mano. É guarnição, eu não dormi esse termo na minha vida. É a mistura. Cê vai dormir, Sr. 06, cê vai derrubar, cê vai matar a sua guarnição. Sua guardição, sua carnição. Vambora, Duda, vambora que eu vou iludindo. Eu vou junto contigo, Duda. Aí a gente vai iludindo o cara. O cara vai tentar atirar em mim, mas você tá atirando nele. Olha esse drone, Duda. A gente vai precisar do anti-choque dele, Duda. Aí, ó. 10 segundos. Ó, deixa comigo, deixa comigo. Ai, matou. Duda já perdeu o primeiro drone. Calma. Muito nervosa, muito emocionados, hein? Marotagem, marotagem. A gente aqui, a gente não joga pra brincadeira, não, Dudinho. É, Dudinho. O negócio aqui é nível. Tô achando que cê tá com panetone, Dudinho? É. É. Ixi, de graça, hein? Falei todos saudades, tio. Haha. Garagem, garagem, gente. Vamos, garagem. Eu já tô, princesa. Por dentro da garagem? Vou abrir aqui, princesa. Deu pra entrar, Drizzy? Tranquilo? Vou pro lado atrás de você. Caralho, tô meio tiro já. Cuidado aí, Paty. Vem dura, vem dura. Vai alguém pela escada lá. Caralho, de onde eu tô tomando? Pera aí, ô, 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 ô. De cima, não é, Drizzy? Tem que jogar o drone lá, mano. Não dá pra descer, não, Drizzy? Moleque, eu tô com 66 de vida e não tem ninguém. Caralho, é um spot que eu não conheço esse. E se mantém ninguém, não? Cês viram em cima? Pera aí, Drizzy, eu vou dronar. Vou dronar. Segura aí, segura aí. Tá dronando aí, ô. Caralho, é muito ruim demais agora. Tô, aqui não tem, mas tem dois buracos aqui, nego. Ah, esses dois buracos não são... É, o cara tá mirando no buraco, o cara tá mirando no buraco. Não, não faz isso não, querido. Ó, o hater entrou. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vem, 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 vem. Tá mirando no buraco, nego. Eu quero saber de onde eu tô metido, mano. Rato, 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 rato. Porra, qual foi, mané? Mirando no buraco aí, nego. Olha a porta aí atrás, rato. Cadê, Drizzy? Ative, deixa a Claymore atrás, tem Claymore aí? Tenho. Deixou onde? Embaixo da escada? É, deixa aqui no cantinho. Tomei, tomei. Aqui no cantinho, sim. Lá no buraco. Drizzy, é que se ele descer, ele pega a gente de costas ainda, viu? Então, a gente vai avançar. Correu pra esquerda, tá aqui no cantinho da esquerda. Peguei. Pegou da esquerda? Tá, Drizzy, dentro aí. Ah, me pegou atrás, mano. Matei, matei, matei. Só mais um. Direita, Patif. Mais dois, mais dois. Olha a porta aí, Patif. Tá. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali, me pegou, me pegou. Hum, quem caiu aí, ó? Tá, foi bocão. Ah, o Duda agora caiu. O jogo não fechou. O negócio da antivíduos... Ah, caralho. Ah, a ChK não ia avançar, mano. Esse bicho doido aí é... Caralho, tem uma hora que eu tenho uns time muito errados. Pra que que eu fui recarregar, mano? A ChK não ia vir. É backbeat precisa cadenciar a munição pra caralho, velho. É, então. Demora muito pra carregar. Não é de boa, foi. Tá tranquilo. Primeira rodadinha aí só pra aquecer a mira, só. Capela? Capela mesmo? É melhor, né? É só da capela. Mano, vocês tem que parar de sair correndo assim, velho. Não tem que jogar na moralzinha. E eu só entendo que o rato já tava lá embaixo, né? Ah, então. Mas o rato que afobou a gente. O rato correu lá e todo mundo quis ruxar junto. Ó, botou a copa e meia aí mesmo? Não, mas é verdade, então. Vai com o caminho de Jesus Cristo aí, querido. Dá vizê do buraco, né? A gente ali... A gente ali dronando, ver se tinha alguém que já tava lá dentro, correndo igual um mono, mano. O Jean Holanda mandou a nova capa do Rainbow Six, do The Red Dead aqui, que a gente tava zoando. Genial, genial. É, é Red Dead... Seed, né? É o Red Dead Redemption, Beto Carreiro, World Ver... Beto Carreiro é o que eu dei. Alguém fecha o bar ali, mano? Ele tá melhor mesmo. Gente, falta um Fortify aqui só. Eu vou atacar... Ó, guarnição é grupamento de patrulha. Aí ele fala pelotão. Cinco segundos em contato. Aí ele fala pelotão, né? Verdade. O senhor vai matar o seu pelotão. Mas existe guarnição. Existe, existe. Guarnição é aquele, por exemplo, pá. Uma guarnição ali na esquina. Então, o guarnição é como o quê? É grupamento de patrulha. É dois soldadinhos. Dois soldadinhos que tá lá na viatura. Alguém fechou caminho de minhoca? Não. Não fechei. Eu normalmente eu fecho. Eu fechei bar. Bar, bar, bar é aquele de bar. Instalei totalmente agora, velho. Iniciei aqui pra desinstalar e foda-se. Oh, Duda, mas já desativa o antivírus aí. Não, não. Já desinstalei, desinstalei. Eles tão dronando o bar, mano. Porra. Eu tô garagem avançado. Pra desinstalar tinha que reiniciar. Agora reiniciei. Agora não tem má cor nenhuma. Agora vai funcionar, Duda. Te garanto. Tem que ir com o caminho de minhoca dronando. Ouviu? Ele abriu o drone. Pior que ninguém fechou o caminho de minhoca, né? Abriu o drone dele. Tá avançando o caminho de minhoca. Tem ninguém em garagem, hein? Tá naquele round ainda? Tá no segundo round agora, Duda. Ó, é extra caminho de minhoca. Pega ela, pega ela, pega ela. Correu. Termitário em cima de você, Elton. Cuidado. Relaxa. Boa. Garagem clear. Consegue olhar a garagem? Consegue olhar a garagem? Como é que ele dronou aqui? Eu tô garagem, eu tô garagem. Relaxa. A garagem tá limpa. Tem cara cozinha. Termitário ou cozinha, hein, querido? Tem cara cozinha? Tem cara cozinha? Vamos roxar lá então, porque a garagem tá clear. Ah, entrou, entrou. Tá dando bicho. Ah não, foi de cima, foi de cima. Não entrou não. Ih, dronou aqui, filha da puta. Será que vale a pena subir lá? É um sled, cozinha. É um sled. É o meu e ele. No momento é garagem, mano. Eu tô garagem, eu tô garagem. Relaxa. Relaxa que eu tô garagem. Thermite tá cozinha também. Thermite, sled, cozinha. Os dois? Eu tenho o pé deles. Ah não, tem mais quatro. Marca aí pra mim onde é que tu acha que ele tá, que eu vou jogar aquela granada lá pra dar um pulo tirado. Não, não acho não. Mas marca, que eu vou chegar jogando a granadinha. Mas não chega ali não. Se você aparecer, você morre. Ó, eles... Eles sabem que eu... Ai, fodeu. Então, você apareceu. Ó, eu acho que eles vão tentar avançar a garagem, hein. Deixei a câmera lá. Girei ele, eu migrei ele. Aqui, ó. Ô, Duda, você entrou? Vai que eu tô de olho no buraco de minhoca. Tá, você tá entrando. Quando você entrar, pega a minha segunda câmera. Da Valky, que tá a garagem. Tá, eu acho que a Twitch vai vir pelo caminho de minhoca. Deixa que eu fico no caminho de minhoca, então. Deve ficar em cover, então. Porque lá ele tem visão de você antes. Eles não eram na garagem, acho que eles vão vir garagem, mano. Eu tô aqui de olho, relaxa. Tem mais um aí, tem mais um aí. Garagem... Puta, viu essa câmera? Como ele sabia onde tava essa câmera? Puta que pariu, sério? Caralho, só põe em cima de você, Ratão. Atrás, atrás. Atrás, em cima de você, atrás. Ih, tá tirando em mim, tá tirando em mim aqui. Vai, corre a garagem. Aqui, Blackbird. Matei. Meu Deus. Não, garagem tem, garagem tem. Cuidado, Rato, cuidado, Rato. Rato, não vai pra aí não. O Pati já tá fudido aí, você vai ficar com ele. Ó, o cara pulou aqui. Ai, ai. Me cercou. Ah, o Sledge entrou lá, mano. Pulou no cozinho. O Sledge entrou no cozinho. Embaixo. Tô de jeito, Rato. Ah, mano. Fala na missão. Aliados eliminados. O cara me pegou lá no fundo. O que aconteceu aí, mano? Não, não vou falar nada. Merda. Vamos virar, vamos virar, princesa. O que que foi, né? Vamos. O tema de enterrar é isso aí. Com o Drizzy, eu não confia. É que a gente... Não confia? O que que eu fiz, mano? Ficou chateado, mano. Poxi. Tá chateado aí, ó. É lógico. Todo mundo emocionou pra caralho. Até eu, velho. Mas não emocionei não, velho. Um cara saiu todo mundo comendo... O ratão foi lá abraçar o Pati, fi. O ratão do meu lado. Eu olhei pra trás e tava lá com o Pati abraçado. E ele me deu um tapa na cara ainda. Que ele veio passando a mão na cara, assim. Bateu na minha. Dinheiro, né, queridos? É a intenção minha. Não. Aí embaixo é na boate. Ah, tá. É, strip. Ó, puteira é só o Thermite não morrer, mano. O Thermite tô puteiro, galera. Eita porra. 10 segundos pra inserção. Ó, cuidado que aqui os caras tem marotagem, hein, mano. Eles tão 2x0 e eles vão arriscar. Falta uns 5 segundos. Deixa eu ver onde eu tô. Tô nascendo todo mundo junto. Beleza. Aqui, ó. Tá, não é mais pra ele não. Tá onde é? Tá na janela aí, mano. De caralho, mano. Eu tava atravessando pro outro lado, véi. Mas você falou que tinha um cara ali, ó, Rata. Pô, não escutei não, mano. O Thermite tá editando o vídeo, hein, quando joga com nós, na moral. É... Tá editando o vídeo, não. Aqui, aqui, ó. Caralho. É que tá caindo as peças aqui, mano. Eu tenho que ver essa porra. Caralho. Aqui chega a 20, mano. Caralho, a gente tem. Ah, Chief, não morre. Peguei já. Peguei, 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 garalho. Vem por cima, vem por cima. Pra gente ir lá pro poteiro. Tem que ter a chance de tomar no cu. A porta tá fechada aqui do corredor, hein. Se quiser entrar por aqui pro corredor. Peguei outro. Cuidado, Drizzy. Cuidado, Drizzy. Cuidado, Drizzy. Tá tudo fechado. Porra, não dá pra subir aqui não. Pra mim dá pra subir aqui. Não dá, tem que descer e subir por ali, ó. Cuidado com a janela aí, meu Deus do céu. É, eu esqueci. Dei uma de ratão aqui agora. Dá pra subir por aqui também, ô vacilão. Era só subir aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Porra. Não, mas eu vou comer esse cara aqui. Eu vou morrer igual rato. Duda, me ajuda aí, mano. Ó, vamo por aqui, vamo por aqui que tá tranquilo, ó. Ali onde o Duda tá? Tem que termitar água pra ti. Peraí, peraí. Termita ainda não, termita ainda não. Pegou o cara garagem, Terlin? Pegou, né? Peguei dois. Duda, dá pra eu colar aqui? Dá, dá pra termitar, Duda, relaxa. O que tava, o que matou o ratão era o Smoke, mano. Tava no bar. Não morreu ainda. Aí, peraí, peraí. Você matou? Eu matei. Opa, aqui na minha direita, ó. Ah, é o Drizzy. Avisa, viado. Eu avisei, porra. Peguei mais um, mano. Peguei mais um, mano. Peguei do bar ali, mas o Tcherno matou. Eles estavam tudo fora. Deixa o Dudinho mirando aí da volta aqui, Pati. Fica comigo. O Duda não tá mais lá, não. Tô, 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 tô no corredor, tô no corredor. Tem um pulse aqui. User joined your channel. Ah, pulse aqui. O Drizzy olha pro chão. Olha pro chão. Puxa no corredor. Puxa no corredor. Peguei, vai. Tomara. Puxa, matou todo mundo. Ah, é nois, porra. Ah, caralho. Olha. Ele matou o cara no chão primeiro, é muito frio, né? Caralho. Curtiu aí? É, saiu. Nunca mais, nunca mais eu quero ver esse clima que você fez a gente passar, hein? Eu fiz a gente passar? Eu nunca mais quero ver o rato abraçar o Patife com cinco caras teando no Patife, então. Peraí, meter uma banca agora que... É, nunca mais. Peraí, o Pedro chega aqui e mete esse... É... Ele metiu o SWAT aí. Ele chega e acho que já pode falar que é assim. É, pai. Pariu. É de quem a live? É sua, Drizzy? Drizzy tá em live aí. É, então. User was kicked out of the channel. Que que foi? Adoro essa aula. Adoro essa aula. Adoro essa aula. Aquele mini pincinência, né? Que faz antes. Os cara tão com uma menos lá. Agora é eles que tão com o Duda. Ô Dudinha. Ô Dudinha. Pode aí. Não se foda. Não caiu mais o seu jogo, hein Dudinha? Ah, agora eu desinstalei. Vamos ver agora, né? Se Deus quiser. Ô Dudinha. De nada, Dudinha. Deus te ouça. Caralho. Obrigado, meu amor. Depois você me manda uma key aí. Depois você me manda uma key de alguns lugares. Que eu considero a dívida paga. Shadow Warrior 2, quer? Troca de carregador! Não, tudo de boa. Shadow Warrior 2, já. Eu não vou não. Eu quero não. Vamos reforçar em cima. Vamos reforçar em cima, galera. Vamos reforçar em cima. Não tem, não tem. Ó, aqui. Aham. Vamos aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu reforcei caminho de minhoca. Eu reforcei caminho de minhoca. Não tenho reforço. Dispositivo ok. Só dois assapãozinho. Da cozinha principalmente, mano. Dispositivo em posição. Ihhh, garagem. Peguei uma câmera ali, mas tem garagem. É um capitão, é um capitão. Olha a câmera aí pra ti, fora que ele entrou. Eu tô aqui na garagem. Tá, eu recuei. Vou tentar pegar a câmera da garagem que eu joguei. Ah, não pegou no teto. Bussanha. Ó, eles quebraram a portinha deles, mas não fizeram nada. Não entraram, não. O drone me viu aqui. Tem drone por aqui, nego. Vou meter o pé daqui. O... Como é que tá caminho de minhoca? O sled... O sled e o capitão estavam na garagem. Opa! Estouraram dois lados da garagem, hein. Vou pegar meu rurquinho que eu ganhei mais. Droneou. Ele viu minha valk. Você matou onde? Então... Você matou aqui onde tá o buraco de minhoca aqui. Ó aqui ó. Cozinha, cozinha gente. Não foi buraco de minhoca não, rato. Tem cozinha. Eu também te amo, mano. Ele tá do lado, ele viu. Ele tá do lado. Eu correi pra ali também. Eu achei realmente que era caminho de minhoca. Eu correi pra ali. Ó, estourou sua pão aqui de novo na garagem. Ela sabe... Vai cair, dele. Isso é a hora que a gente abraça. Ratão, mira ali, mira ali. Ratão, mira aqui ó. Ele cair, ele vai cair te atirando. Ele vai cair, vai cair... Vai cair aqui ó. Digo, acendeu ali um fósforo ali. É, vela aí. O cara já acendeu pro tal morte. Deixa ele te matar não. Ficou do capitão. O capitão joga demais a estrela da puta aí, mano. Estão ganhando ainda. Eles estão com o Duda lá em cima, mano. É, tem o comelo, tem o comelo. É, só se esconde, Duda. Não dá cara... Faz eles demorar aí com você, mano. Mais um, mais um, mais um. Tem lá, tem os leds lá, os leds lá. Só fica correndo aí... Porra, aí do lado. Vire, 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 vire. Corredor. Peguei aí, corredor. Eu já tinha deitado já. Aí, aí, aí. Com o rato, com o rato. Entrou pela garagem, garagem. Vai lá, Duda, vai lá, Duda. Corredor da garagem, corredor da garagem. Corredor da garagem. Pode ir, Duda, pode ir, Duda. Ele tá lá embaixo. É o último, é o último. Ele tá corredor da garagem. Tô à direita. Ó, quebrou a parede. Tô à direita. Ah, mano. Ih, o Dudinha caiu. Ah, não dá, velho, não dá. Fechou a dúvida. Estarinho, contigo, Estarinho. Não quero ver se eu perder esse round, hein. Ah, cara, não dá. Não custa pra perguntar, Duda. Você não tem dois antivírus, não, né? Ele que tem que vir até você. Os inimigos feriram o refém. Ae, não vai esperar. Os inimigos feriram o refém. Espera, espera, espera. Boa, Estarinho. Boa, Estarinho. Boa, Estarinho do caralho. Boa, puta. Vai, time. Vamos, alegria, alegria. Alegria, mano. Vai segurando aí, vai segurando aí, vai segurando aí. A Dudinha caiu de novo. Vai carregando aí, pelo amor de Deus, mano. Tem uma hora pra escolher aí, mano. Deixa eu brincar. Caster match. Não escolhe, não. Deixa o tempo... Escolhe no último segundo, peraí. Deixa eu brincar de seguir essa caldo do ratão aqui um pouquinho. É o ratão. O ratão tá triste aí, mano. Ratão, fica triste não, ratão. Não, tô de boa, nego. Tá editando o vídeo aí, né, roubado? Não. Que boa. Por que o BlackBand ficou com a tesourinha? Demora aí, demora pra escolher aí. Dá pra matar alguém com a tesourinha, nego? Ah, nem te falo porque que ele fica com a tesourinha. Nem te falo. É, ele é mal que fala com a tesourinha nervosa. Não é barro. Eles meteram aonde? Ou vai ser puteiro lá em cima de novo? Indo nos quartos. Indo nos quartos. Indo nos quartos. Alguém vai pro teiro aí. Quarto. Não, puteiro eu já fui. Achei. Aí também. Só o termite quebrar e GG. Eu vou deixar meu carrinho lá do outro lado, mano. Ah, gente. Ninguém foi de tweet, de... Não. Mas eles não colocaram nada. Eles não tem nada, não. Ah, tá beleza. Vamos pior. Eu te odeio quando eles não reforçam essa porra aqui, mano. Também. O bagulho é a gente invadir e já segurar esse quarto espuma da gente. Ó, garagem, garagem. Vai sair garagem. Vai sair garagem. Vai sair garagem. Eita, porra. Revolta munição. Saiu garagem? C4. Ele jogou C4 na porta da garagem. Ué, dá a volta aqui, ó. Vem pela direita aqui, por onde rato tá? Tá ali? Ah, eu não coloquei o para-brisa. Eu não coloquei o para-brisa. Ah, mano. Não dá a cara, não, Pati. O cara tá vindo, mano. Um ratão. Um ratão é titana. Um ratão é titana. Um ratão é titana. Um ratão não dá. Ô, Stere, vem por cima aqui. Você tem charge. Não, eu tenho, tenho, tenho. Ah, mano, eu não criei. Eu que avisei do cara e eu que morri pra ele, velho. Eu jurava que eu tava com o para-brisa ligado. Vambora, eu vou jogar C4. Ele tá aí ainda. É o smoke. Dá daí, rato. Ele tá aí, mano. Tá aí dentro, rato. Tá aí dentro. Aqui dentro o quê? Teto. Fundo. Ele tava aí embaixo. Ah, mano. Tá de sacanagem. Embaixo? Tem um dock aqui, ó. Vem aqui, vem aqui que eu desci aqui. Ó, é o seguinte. Ô, Stere, eu vou botar o termite aqui. Só que Stere, tem um cara aqui, ó. Ah, então, é lá em cima. Embaixo não vai ter ninguém. Acertei. Ó, o cara aí fora. Ó, o cara, o cara, o cara saiu aí. Stere, você tem Ashe daí? Você consegue acertar essa porra aqui, ó? Não. Esse é o sapão? Não, a gente precisa fazer essas duas coisas. Precisa dar cover aqui e precisa explodir essa porra aqui. É duas coisas que precisa fazer, mano. Não vai, vai estar. Não vai, vai estar. Cobra ali primeiro, cobre ali primeiro o buraco. Não, cobre ali primeiro o buraco. É melhor que eu cobre o buraco não. Então, beleza. Então, estoura aqui. Olha essa porra aí. Aí você vai descer, vai dar cover no buraco para o termitear. Vai descer aqui? Não, 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 não. Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô, você tem que cobrir. É, você tem que cobrir aquele buraco ali, ó. Cobra ele aqui. Cuida com a janela de dinheiro também. Cuida com a janela de dinheiro. Ah, eu tô aqui. Pode vir. Cuidado, cuidado. Eu não vi que tinha esse buraco. Ah, eu não vi que tinha esse buraco. Vai ser, vai ser no jeito do Pati. Vai ser no jeito do Pati. Ficou a janela. Ficou a janela aí, Pati. Cuidado. Ó, vou estourar, Estereo. Vou estourar, Estereo. Sobe aqui, sobe aqui. Esturei, Esterei. Estoura aí. Chegou! Ratão! Cuidado, Ratão. Cuidado. Cuidado. Aí eu não. Cara aqui. Dinheiro, 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 Ratão. Tu esquerda, tu esquerda, Ratão. Essa casa aí, tá aí dentro. Aí, Ratão. Ô, Estereo. Vem aqui para o Patife, tá? O Patife precisa descer e abrir ali. Ô, Patife. Eu tenho que curar, mano. Aí, Ratão. Porra, filha da puta. Vamos, vamos, vamos. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vai que tem um minuto. Não! Por que, mano? Você é doido, Driss? Ele tá muito emocionado. Ele tá emocionadão, mano. Não! Vira a gente, vira a gente, vira a gente. Não! Olha o rato, olha o rato, moleque. Olha o rato, moleque. Boa, Ratão. Até o rato vai me carregar nessa. Nunca fui tão carregado na vida, eu tô muito feliz. O cara tá corredor, tá corredor com o rato também, de shot. Aí, meu amor, Patifinho. Tá na direita do corredor aí. Desce o Ashe, desce o Ashe, marca aí o Patif e abre a outra porta aqui. Pô, é, mané? Tu tava atirando o mim, mano? Ah! Cabela, cabela, vem, vem. Vem, vem, vem. Interrogou. Vem, corredor, 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 corredor. Um agente aliado restante. Interrogou? Vai te varar, vai te varar que você tá interrogando. Interrogou, interrogou, interrogou. Meu Deus do céu, que ódio. O que que tá acontecendo hoje, véi? Eu tô muito feliz, mano. É, princesões. Nossa, que ódio que eu tô, meu Deus do céu. Tô jogando certinho, mano, mas na hora de atirar tá uma merda. Só caveira e outro, Estelinho. Confia em você que vai, filho. A caveira tava corredor. É só ruxar e tu vai vir dois. Vai, esquece ele, esquece ele. Dez segundos. Vai tá no banheiro. Confia na cara que vai tá no banheiro. Ah, mano. Eu atirei. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, véi. Vai tomar no cu. Fechou, Duda? Fechou, Duda. Eu quebrei o monitor. Puta que menino, não tô apresentando. Ô, Dudinha, seu firewall tá aberto, Dudinha? Vê firewall. Fecha o firewall. Ele quebrou o monitor. Tô aí, nego. Caralho, eu empurrei o microfone com raiva, quebrou o monitor no meio, véi. Mentira. Ah, mano. Mentira. E aí, vamo aonde? Sala de quarto ou bad? Ó, mano. Quebrou não? Vai quarto, vai quarto. Não, quarto é muito ruim. Não, eu prefiro o bar. Eu prefiro o bar. Sim. Nosso quarto é muito ruim. O Duda tá triste aí, nego. Na moral, essa é a partida pra esquecer, mano. Nossa, a saideira. Tá triste, mano. A minha saideira sem sombra de fucking dúvidas. Ah, que saideira pra ti? Para, mano. Ah, não. Tô querendo morrer. Não tem noção. Não, não morre, não. Tô aí, ó. Tô carregando nodes. Tô ali carregando nodes. Caralho, eu tô muito feliz. Apesar de estar jogando muito merda, eu tô muito feliz. O Duda não tá feliz aí não, né? Porque... Dispositivo posicionado. Porque... É, mano. Eu acho que ele quebrou mesmo, vai. Deve ter combo. Ele quebrou com o APC depois, né? Porque ele desconectou o teste e tudo. Eu acho que ele deve estar tipo o Rainbow... Cinco e contando. Coisa dele. Refém não localizado. Alguém tem reforço aí, mano? Eu tenho dois. Eu. Aqui, ó. O Eddie. O Eddie. Aonde, pô? Aqui, ó. Tá marcado, porra. Eu vou até bater um papinho com o refém aqui mesmo. Ativando a câmera. E aí? Vai tempo que a gente não bate o papo, né, princesão? Como que tá essa vida? Ô, na Beta. Eu tava vendo uns vídeos da Beta esses dias. Eu nem lembrau, mano. O Eminem tinha cabelo. Cabelo down na Beta. Ele era. Ele tinha cabelo e tal de terno. Muito estresse. Ó, eles estão entrando por aqui, ó. Eu distribuí câmera aí, queridos. Até o nome da cara, princesinho. 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 Princesinho do pai. Volta aqui. Volta aqui. Dá um abraço. Vem cá. Ai, ai. Tem mais de onde? É ali. Onde o rato tá. Ah, não. Vai ser aqui, ó. Vamos ter mais de aqui. Rato, rato. Tem uma câmera aí, rato. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Aqui, aqui, ó. Peguei todos. Peguei todos no radar, ó. Todos, todos, todos. Quase que eu matei ele, Drez. Tem bala num cadáver ali. Nunca mais vai ser vivo novamente. O Ted já passou pra direita, mano. Rato, rato. Tem um aqui, tem um aqui, rato. Tem um aqui, rato. Nas suas costas, rato. Pô, é, amarefa? Porra, vocês falam pra não ficar lá, fica de putaria pra cima de mim. Chega. Chega de Rainbow Six pra mim. Calma, Fatih. Vamos ganhar essa. Hora do Drizzy. Boa. Boa, Drizzy. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa, linda, moleque. Segura, segura, Drizzy. Segura. Uh! Boa, rato. Boa, rato. Não pode perder essa, rato. Tô aqui escutando um jazz. Eu fico... Vai pra dentro que eu fico aqui na câmera. Não, nossa. Tá dentro, tá dentro, rato. Tá dentro, rato. Tá dentro, rato. Aí, aí, aí. Tá dentro aí, do lado do refém. Aí, ó. Ah, não deu. Não deu, não deu. Tentei, tudo certinho. Não tinha uma câmera pra pegar ele entrando, não, mano? Acho que ele tava fora ainda. Ah, que vacilo. Eu jurava que ele tava fora, mano. Entrei babando. Foi boa, mano. Vou postar esse vídeo aqui. É, tem que, né, porra. Valeu. Mano, cadê o Duda aí, né, porra?